A Baby Blue será sequestrada em Jurassic World Dominion? O que será que vai acontecer com ela? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então já deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, beleza? Então bora pro vídeo! BORA! Então pessoal, tudo o que sabemos sobre o filhote da Blue é que ele nasceu através da reprodução assexuada. Mas enfim, muita gente quando viu o trailer começou a achar que ele foi sequestrado. Ela não sabe exatamente se é macho ou filme, mas enfim, vão ficar como ela. Não sabem ao certo se ela foi sequestrada ou não. Muita gente diz que sim, na verdade a maioria diz que sim. Até porque há uma cena no trailer em que aparece uma cena dela comendo uma raposa e depois algo puxa ela, parecendo meio que uma armadilha. Então muita gente quando viu isso começou a achar que ela foi vítima de uma armadilha. Até porque há até uma cena no trailer em que a Blue olha pra cima, né? Talvez esteja olhando pra filhote que foi capturada, que esteja em cima da árvore. E aí a Blue acaba tentando salvá-la, né? Ajudar ela pra tirar ela lá da armadilha. Não sei, só o filme vai nos dizer isso realmente. E se for a Bios realmente a vilã de Jurassic World Dominion, muita gente especulou dizendo que se a filhote da Blue for sequestrada, talvez vão utilizar o DNA dela para modificar o DNA dos Atroce Raptores, que serão os novos vilões raptores aí de Jurassic World Dominion. Bom, mas então você acha que isso poderia ser realmente possível acontecer no filme? Bom, deixa aí nos comentários. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Falou!